Olá, hoje nós vamos falar sobre Lead Time for Changes, a segunda métrica do pilar de velocidade das Fork Metrics. O Lead Time for Changes prega que você deve calcular a diferença entre o commit da máquina do seu desenvolvedor, a partir do momento que esse commit é efetuado, até o momento em que ele chega à produção. Esse tempo, ele revela para você qual é o tempo de desenvolvimento dentro do processo de DevOps, para que você consiga ativar novas features em produção. Ele está intimamente ligado ao deployment frequency, uma vez que essa frequência de deploys é ajudada, dado o momento em que você tem um Lead Time for Changes cada vez menor. Assim como as outras key metrics, o Lead Time for Changes também é dividido entre low, medium, high e elite performance, dados as suas especificidades. Por que essa métrica é importante? Um baixo Lead Time for Changes consegue habilitar um feedback muito maior, com um ciclo muito menor de desenvolvimento, conseguindo dar para você uma noção exata de onde e quando corrigir o curso das suas alterações. E por que Lead Time for Changes e não Cycle Time e não Lead Time? O Lead Time for Changes protege você dos ciclos anteriores ao desenvolvimento. Esses ciclos anteriores ao desenvolvimento muitas vezes são complexos e mudam de acordo com o contexto. O Lead Time for Changes não, é a partir do momento em que o seu desenvolvedor comita o código. Esse processo geralmente é padrão, com alguns desvios mínimos, mas geralmente as empresas seguem um time box e um padrão correto para poder chegar esse código até a produção. Tanto o Cycle Time quanto o Lead Time dependem muito da área de negócio, das áreas burocráticas do seu cliente. Então por isso que dentro das Keymetrics, o Lead Time for Changes é mais indicado do que o Cycle Time e o Lead Time. Agora, se você quer ter uma visão completa de todo o seu ciclo dentro da cadeia de desenvolvimento, meça também o Cycle Time e o Lead Time. É importante frisar que o Lead Time for Changes é uma aproximação. Geralmente nós calculamos, dado que um pacote foi para a produção, quais são os commits envolvidos dentro daquele pacote. Fazemos uma média das datas entre a data do commit e a data que aquele deploy foi feito. E efetuamos essa média ao longo do tempo em que você quer considerar. E quais seriam possíveis formas de medir o Lead Time for Changes? Kanbans, Issue Trackers, como Jira, ServiceNow, Pipelines de CI e CD, Githooks, seu próprio repositório de código, com patterns, usando tags, usando branches, todos esses mecanismos cruzados entre si podem promover insights interessantes acerca do seu Lead Time. E quais seriam as possíveis causas para o seu Lead Time for Changes estar alto? O número alto de mudanças não planejadas ao longo do seu processo de desenvolvimento pode ocasionar na alta do Lead Time. Requisitos que não estão claros, sem um critério de ready definido, também podem aumentar o seu Lead Time. Testes muito custosos e feitos de maneira manual também vão te prejudicar. Gargalos, rotas complexas e desnecessárias, gerando alta complexidade e burocracia, com várias etapas de aprovação, também vão prejudicar o seu Lead Time. E com o Lead Time alto, o que fazer para reduzir? Trabalhar sempre tendo em vista mudanças pequenas e autocontidas vão ajudar a reduzir o seu Lead Time. Incorporar testes automatizados dentro da sua pipeline de CI e CD também vão te ajudar. Avalie novas opções de gerenciamento de código, de modelos novos de SCM, por exemplo, modelos Trunk Based, modelos baseados em Feature Tango, também vão habilitar um Lead Time for Changes cada vez menor, habilitando inclusive uma frequência de deploys mais alta. Esse foi o Lead Time for Changes, espero que você tenha gostado do conteúdo e até a próxima. Avalie novas opções de gerenciamento 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 de gerenci